Durante o anúncio de novos secretários do Ministério da Educação, o ministro Aloysio Mercadante disse que o governo vai trabalhar intensamente até novembro para corrigir qualquer equívoco que exista no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os detalhes na reportagem de Priscila Machado. Foram anunciados hoje os novos ocupantes das Secretarias de Educação Superior, de Educação Básica, de Articulação com Sistemas de Ensino e de Educação Profissional e Tecnológica. O matemático Luiz Cláudio Costa assumiu a presidência do INEP. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas é responsável pela realização do Enem. Durante a apresentação dos novos secretários, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, será aprimorado até novembro. Nós temos que aprimorar o Enem? Temos que aprimorar. Ele vem sendo aprimorado e nós vamos nos debruçar ao longo deste ano até novembro para fazer o melhor exame possível. Nós tivemos problemas no AB, tivemos problemas em exames da Polícia Federal, tivemos problemas recentemente no exame nos Estados Unidos. Na China teve problema. Então nós podemos ter problema? Podemos. Nós vamos trabalhar intensamente para corrigir qualquer equívoco que ainda exista no Enem até novembro. O Ministério da Educação decidiu cancelar a edição do Enem, que seria realizada em abril deste ano. Em 2012, a única edição da prova vai acontecer no início de novembro. A partir de 2013, a ideia é que sejam duas edições do exame. Durante a cerimônia de anúncio do novo secretariado, o ministro da Educação também falou sobre a meta do governo federal de construir mais de 6 mil creches em todo o país até 2014. Nós já financiamos um terço dessa meta. Mas o que nós estamos verificando? As prefeituras têm dificuldade de fazer a licitação em torno de seis meses e estão demorando em torno de dois anos para construir uma creche. Então nós estamos pesquisando novos métodos construtivos e vamos oferecer para as prefeituras que tiverem interesse, a partir do segundo semestre, novas opções de construção que podem permitir que uma creche seja construída em seis meses. Aloysio Mercadante também adiantou que em 2012, o governo federal vai fortalecer o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A medida é para evitar que jovens deixem a sala de aula em busca de um emprego.